O Fernandes que está num ponto de alagamento aqui da capital, Flavinho conta aí pra gente que ponto é esse, muita água por aí? Muita água, mais um dia de chuva aqui em João Pessoa, semana termina com muita chuva na capital paraibana, em boa parte do estado, desde ontem chove em muitas cidades aqui da Paraíba, inclusive algumas permanecem com alerta laranja para temporais, inclusive alerta para quem mora em áreas de rios, áreas de barreiras, de encostas, tomar cuidado. E em qualquer sinal, a qualquer sinal de deslizamento, de cheia, chama a defesa civil, liga para o Corpo de Bombeiros, porque a situação é crítica em alguns pontos aqui de João Pessoa e da Grande João Pessoa, áreas ribeirinhas e de encostas. Aqui em frente à CBTU, onde nós estamos, já está praticamente tudo alagado. Aqui, olha, Valfredo, mostra pra gente quem desce da Cardoso Vieira em direção à CBTU. A única parada que tem livre é aquela ali, olha, onde está o carro da CEMOB neste momento, em frente a um posto de combustíveis. Porque o restante, olha só, essa segunda parada aqui está inviável, aquela que fica em frente à CBTU também, impossível ficar nela. E uma única faixa está sendo utilizada. Quem se arrisca, faz como aquele carro branco lá na frente, olha, fica com a água na altura das rodas. E aí é um risco para o motorista, porque o carro pode enguiçar e ficar aqui no meio dessa água. Fora isso, quem quiser passar por aqui tem que usar essa faixa da esquerda aqui, olha, do canto mesmo aqui dessa pracinha. Mas quem segue para a rodoviária ou integração está tendo que fazer aquela volta ali, olha, Valfredo mostra nesse momento. Em vez de pegar à direita, pega à esquerda, segue para a Maciel Pinheiro. E deste ponto aqui, a Maciel Pinheiro, ela está servindo como mão para quem vai. Ela não está funcionando como mão vindo da rodoviária para a Cardoso Vieira. Ou seja, é preciso fazer uma manobra aqui para quem vai seguir para a rodoviária, o terminal de integração, diante dos pontos de alagamentos. Inclusive, a gente registrou outro dia aquele alagamento crônico que acontece ali ao lado do estacionamento do terminal rodoviário. E nós recebemos a informação que, em virtude disso, ali voltou a alagar e uma cratera voltou a se abrir no portão de embarque do terminal rodoviário. A gente, inclusive, vai seguir para lá agora para mostrar mais um problema enfrentado pelo paraibano, diante das chuvas, que não são problemas. As chuvas não é problema algum. O problema é o homem, né? Como você sempre diz que, através aí da sua mão, às vezes acaba fazendo com que as obras de Deus e da natureza se tornem dores de cabeça para a gente. Eu volto contigo. Olha, e teve mais chuvas, tá? A gente vai ver... Menino, olha só a situação da CBTU nesse momento. Se chama SVT, pode deixar a tela cheia, Igor? O negócio está difícil, viu? Ontem passamos por essa mesma situação. Inclusive, eu estive no local. Estava um caos. Outros lugares também, como na comunidade São Rafael, Tiveram muita chuva. Daqui a pouco eu trago as informações. Eu vou trazer primeiro uma matéria que Vanessa Braz fez ontem. Olha, tudo quanto foi transtorno apareceu.